E agora vem aí o Belinello com o Mercado de Comodities. Oi, professor Maurício Belinello, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde, boa tarde a todos. Cadê seu som? Cadê seu som? Estou por aqui. Boa tarde. Não, você está por aqui, é eu que não estava ouvindo. Beleza. O Maurício, antes de falar do mercado, deixa eu fazer uma rápida informação aqui, do que o pessoal do Rio Grande do Sul, através lá do Agrotempo, do Almir Trevisan, está dizendo que está ventando muito por lá. O Fernando Eikoff está dizendo que está uma ventania que está louco. O Leonardo Soprano, lá de São Sepé, está dizendo que eles estão aplicando ureia mesmo assim. O Timóteo Albrecht, no Paraná, dizendo que em floresta está uma ventania só. O Gilberto Secato, o Clério Montini, confirmando que o vento está no estado todo. Em Foz do Iguaçu também está uma ventania danada. O Hermeson Antônio Acme, o nosso amigo Hermeson Antônio Acme, lá de Ponta Grossa, ele está concluindo que esse vento vai trazer chuva e frio. E o Brandalize, nós informamos através também da nossa meteorologia com o Coutinho, temendo a não presença do Laninha. Isso poderia trazer chuvas, manutenção de chuvas no Rio Grande do Sul, e complicações lá em cima. Ou seja, o jogo não está jogado, não é, professor? O jogo não é falado, João. O jogo é jogado. É assim que eu posso dizer para as pessoas. Porque, especialmente em momentos como esse, que as pessoas ficam perdidas no discurso, de tantos e tantos por aí, eu mantenho, estou comprado em soja. Estou tranquilo. Deixa quieto lá, entendeu? E detalhe, está todo mundo falando sobre a situação. Inclusive, pouca gente comentou que o problema principal hoje não foi nos Estados Unidos, foi no Japão. O mercado japonês, essa noite, fechou com a maior queda desde a pandemia, quase 6%. Os três maiores bancos do Japão caindo mais de 10% em um dia. Ou seja, é um movimento que está começando a ficar estranho, que eu já havia adiantado que isso provavelmente aconteceria há cerca de quatro meses atrás. E agora está delineado. Só que, olha que interessante, commodities agrícolas não funcionam do mesmo jeito. Elas não seguem esse tipo de movimento. Então, do meu ponto de vista, tome muito cuidado nesse momento agora. Dólar, provavelmente, eu ficaria bem de olho nele agora, mas bem de olho mesmo. E soja e milho, principalmente. O trigo também. Inclusive, o trigo está mais bonito que a soja, na minha opinião, a favor da alta. Mas é isso. Vamos aguardar as próximas semanas. Estão prometendo quatro graus para Curitiba na semana que vem, acho que na sexta ou na quinta-feira. Ou seja, está chegando uma onda de frio grande aí também. É isso. Eu ficaria de olho até no café. Não, mas assim, quando você fala ficar de olho, é porque ficar de olho para subir, é isso? Ficar de olho para a subida? Eu estou comprado. Olha que maravilha. Assim, e o dólar também? O dólar, eu acho que, assim, é muito cedo para falar. O que está acontecendo no Japão e nos Estados Unidos é algo muito potencialmente inflamável, por assim dizer. Então, vamos acompanhar bem de perto. Mas, no presente momento, João, inclusive hoje o dólar tomou uma pancada para baixo contra as principais moedas. No Brasil também está caindo até relativamente bem hoje. É assim, se a situação como um todo escalar, escalar no sentido de desemprego subindo, a economia desacelerando no mundo inteiro, o que é cíclico e é o que se espera, especialmente a partir do último trimestre de 25 e primeiro trimestre de 26, historicamente esses movimentos são acompanhados por uma queda no valor do dólar. Queda no valor do dólar. Não é só no Brasil. Historicamente é o que acontece. Então, eu estou monitorando de perto. Ontem e hoje a gente teve travamento, João, para 25, a 5,93. Só para você ter uma ideia. Ou seja, tem gente olhando para outras coisas. De novo, tem gente olhando para o bucho, olhando para não sei o quê. Eu estou olhando para o dólar, que por enquanto está bonito. E tem gente que não olha para nada, né? Fica até torcendo contra a gente. Mas olha que bonito. Esses são os piores, João. Pior para eles. Olha que bonito. Aqui nós estamos numa luta incessante. Há mais de três anos falamos para os produtores. Cara, você não produz soja, você produz dinheiro. Parece que você está no mercado financeiro. Fizemos um curso, já formamos 16 turmas para vocês aprenderem que não é só a soja. A soja é formada por Chicago, é formada pelo dólar, é formada pelo prêmio, mas tem influência do trigo, tem influência do petróleo, tem influência do Japão. Cara, presta atenção. Você está no mundo... Você é operador profissional. Se não, você fica produzindo soja e está entregando para os outros e reclamando conosco. Não. Saia dessa. Saia para a luz. Saia para o conhecimento. Quando a gente formar um novo curso, pula para dentro. Aliás, nós estamos montando, professor, uma live fechada para empresários para perguntar. Mas e esse negócio do... O que eu faço, Belinero? Então, vamos. Vai perguntar para o Belinero, vai responder. Vai perguntar para o Blamir e eles vão responder. Eu ficar no meio ali mediando. Olha o telefone para você participar da live. 19-989-078047. Garanta sua vaga. É por ordem de chegada. Encheu, puft. Certo, professor? Certíssimo, João. E me permita fazer só um ajuste. Porque, assim, isso não é simplesmente uma live, né? Porque eu sou bem sincero. Eu fico até olhando e falei assim, rapaz, o que eu vou falar para esse povo? Porque esse pessoal é tão bom. Eu fico ouvindo o Brandalise falando que eu não sou do mercado físico. E eu fico muito feliz de ouvir. E olha que legal. Você vai ter, pela primeira vez, na minha opinião, o maior especialista em soja física no Brasil. E eu lá tentando ajudar também sobre o mercado financeiro, né? No que eu considero que vai ser uma mentoria alongada, num grande encontro com você que é agricultor, podendo mandar as suas perguntas, tirando dúvidas, fazendo perspectivas, criando perspectivas, né? Não baseada em... Como você falou, né? No Pum da Vaca. Nada de conversa perdida no vento. Perspectivas baseadas em construção de indicadores, de cenário efetivo. Então, você quer aprender, quer conseguir estar com a gente. 25 vem aí. Vai ser um ano desafiador. Nenhuma dúvida disso. Nenhum. Não importa o que você produza, amigo. Vai ser, provavelmente, um ano bem desafiador em muitos aspectos. Então, vem com a gente nesse encontro, que tem tudo para ser realmente memorável, João. Bom, semana que vem nós temos que dar a data, né? Temos que fechar. Se não, fica nesse nhenhenha, hein? Tem, professor. Pelo amor de Deus, hein? Mas eu gosto muito do seu entusiasmo, professor. Maurício, você é o cara. Ó, o Leandro Moura, nosso amigo lá de Bajé, está dizendo que fez uma NDF para agosto de 25. Olha, a 6,07. Isso, João. Teve 6,07 para fevereiro... Desculpa, para maio 26. Eu, pessoalmente, acho meio perigoso fazer isso, mas estava pagando 6,24 já, né? Então, assim, eu tomo muito cuidado. Com esses NDFs muito longos, porque como a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Ou seja, Japão, Estados Unidos com eleições, questões climáticas importantes, questões geopolíticas lá no Irã, e não sei, aqui na Venezuela, ou qualquer coisa assim, eu fico muito na ponta dos dedos para não fazer uma grande aposta com prazo muito longo. E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar também lá no Encontro Especial. Então, é isso, João. Eu fico muito feliz por ele e por todos que estão assistindo, mas a gente se vê lá. Ó, lembrem-se, produzir soja é bacana e tal, mas não adianta produzir e entregar para os outros ganhar dinheiro em cima de você. A safra vai ser muito apertada, a margem estreita, você tem que ganhar nos detalhes, saber para onde vai, para onde toca o vento, pergunta para quem sabe, eles vivem disso. Então, é isso. Agora, nós vamos, na semana que vem, definir a data, o horário é 8 horas de Brasília, isso já está definido. Mas nós vamos ver exatamente a data, porque tem muita gente perguntando, e vamos definir também o valor que você vai nos contribuir para participar disso. Tem uma live fechada para empresários, né? Então, assim, nós vamos passar essas informações, com certeza, já na segunda-feira, né, professor? Eu não combinei nada, eu estou tirando dele, eu estou botando ele na faca aí. Fecha aí, cara, vamos que vamos. Vai dar certo, João, é isso. O que eu quero mais é que a gente tenha uma sala cheia, com um monte de agricultor, que não vai, que é aquela história, né, que vai sair das conversas do grupo do Zap e vai finalmente se transformar num empresário do agro, que não mais vai ficar só chorando as pitangas, quando tudo que a gente falou que ia dar errado vai lá e dá errado mesmo, aí você vai botar a culpa tentando encontrar um culpado, e nesse sentido eu acho muito importante lembrar, né? Você é 100% responsável por aquilo que é a tua responsabilidade, que no caso é a comercialização do seu grão, certo? Então depois não adianta querer achar culpado, porque sabe quem é o culpado? Provavelmente quem está apontando o dedo. O meu compadre Juliano Dorigão, lá em Corberta, está num desespero só. Estou aqui tentando fazer uma NDF, eu estou desde a manhã no meu banco, sem respostas, e ele põe 100 com a recunceira. Me falaram que vai ligar um funcionário de São Paulo para fazer a NDF, porque aqui ninguém sabe fazer. Olha que desespero. Olha o nosso agro, cara. Que porcaria. Ó, vou dar uma dica gratuita aqui para o Juliano. Então ele nem vai... Depois você manda um pix para a gente, a gente... Liga no Banco do Brasil, você consegue fazer direto pelo site. Você não precisa esperar ninguém te ligar, mas você precisa pedir só autorização no seu gerente. Ó, então como é que é? Entra no aplicativo do Banco do Brasil. É no site. No site. No site. E aí põe lá no NDF, aparece... É no Home Broker, sabe o que se chama lá? Home Banking. O aplicativo não faz, mas só no banco. Eu tenho muito cliente meu e aluno meu que faz direto no site, João. Então como é que é? Põe lá NDF, vem... É, eu acho que eles chamam de termo de câmbio, se eu não me engano, o nome lá, João. Eu não lembro exatamente qual é o nome que eles usam, mas você pode fazer... E aí... No Banco do Brasil, você faz direto no site, e o preço é bom, inclusive. E aí você escolhe a data, põe o valor, e aí fala com o gerente para o gerente autorizar. Não, não tem gerente nenhum. Isso aí, depois que você consegue a autorização, você faz direto. Aí você... Viu, Juliano? Aí depois você passa no banco. Faz o Pix depois. É, depois passa no seu gerente, fala assim, ô, tontão, bobão. Ou manda o seu gerente fazer o Pix, não tem problema nenhum. Eu estou no tempo e dinheiro, bobão. Bom, muito bem. Professor, grande abraço, boa sexta-feira. Vai passear com o Mauricinho e vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos e ótimo final de semana.